E a violência não para na região, viu gente? A polícia de Rio Preto procura pelos criminosos que mataram um rapaz e deixou outro ferido esse fim de semana na cidade. A Carla Esquizato ao vivo tem as informações desse caso. Carla, bom dia pra você. O que a polícia tem até agora de informação sobre isso? Pouca coisa, viu Casa Grande? Bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. O que chama a atenção da polícia é que os dois casos aconteceram na madrugada de sábado pra domingo. Entre meia noite e meia e uma e meia. No primeiro caso, um rapaz de 26 anos foi morto com um tiro na cabeça no bairro Eldorado. Segundo informações da polícia militar, Ivan José Soares Gélio foi encontrado caído em uma das ruas do bairro. Ele foi socorrido, levado pro hospital de base da cidade, mas morreu hoje de madrugada. Uma tia do rapaz, que mora perto ali da casa dele, chegou a encontrá-lo no meio da rua, mas ele já estava morto. No segundo caso, um homem que só foi identificado até agora como Alexandre, estava bebendo na casa de um amigo, mas resolveu sair pra comprar mais bebida. Ele então foi atingido com um tiro no peito. Ele foi encontrado caído na rua e levado pra Santa Casa da cidade. O estado de saúde dele é estável. Ele passou por uma cirurgia, mas ainda não tem previsão de alta. Nos dois casos, Casa Grande, a polícia ainda não tem pista de nenhum suspeito, viu? Eu volto com você. Tá certo, Carlos, que dificulta bastante, né? Vamos colher informações aí nas próximas horas, com testemunhas, com parênteses, enfim, pra tentar realmente montar esse quebra-cabeça. Obrigado pela participação, bom dia pra você. Chega fim de semana, é assim, né, gente? Tem muita briga, muita discussão, acerto de contas, às vezes tem bebida envolvida. Acaba sendo essa grande quantidade aí de crimes aqui na nossa região. Teve mais, viu?